Em Aracaju, passageiros de ônibus estão tendo a oportunidade de apreciar uma cantata de Natal bem especial. Ontem teve apresentação no terminal da Atalaia. Amanhã será no canteiro central da avenida Rio Branco, em frente à Praça Fausto Cardoso. A apresentação do coral Arcanjos, do bairro Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro, faz parte da programação do projeto Natal com Mobilidade, que é promovido em uma parceria entre o CETRANSP e a SMTT. Além das luzes iluminadas pelas ruas da cidade com os ônibus iluminados, nós estamos trazendo aqui as crianças para trazer o canto deles, para encantar os passageiros de ônibus também. É importante levar, depois do ano difícil em termos de saúde, pandemia, muito se for, mas é importante reforçar a esperança da fé, de novos ventos, de novas realizações e conquistas, não só materiais, mas de prosperidade, de harmonia, que as festas, que o Natal, que traz para todos. O coral Arcanjo foi criado em janeiro. Quase um ano de trabalho e muitos frutos já estão surgindo. O convite recebido para esta apresentação é a demonstração de que eles estão indo pelo caminho certo. É um projeto muito gratificante, porque a gente trabalha a questão da musicalização da criança e também acaba envolvendo a questão cognitiva, né? A criança que está em processo de desenvolvimento intelectual e moral, né? Mariana é uma das coralistas mais entusiasmadas. Adora participar do coral e cantar. Felicidade para ela e para a mamãe coruja Eva. Eu gosto muito do coral, me sinto feliz. Ainda bem que minha mãe colocou, porque eu queria muito cantar. Era o meu sonho cantar. É muita satisfação, viu? Porque a gente que somos mãe, vê um filho da gente no caminho do Senhor, né? É cantando para o menino Jesus, é muito gratificante. Foi uma tarde diferente no terminal. Quem estava de passagem teve que parar para admirar a apresentação. Um momento único. Muito linda, principalmente quando é com criança, né? Nessa época de Natal é muito linda, realmente. Aí eu tive que parar, porque não tem quem não pare, né? Não resista. É muito lindo. É muito importante, muito bom nesse período natalino, entendeu? Esse espírito natalino. De estar prestigiando, estar comemorando aqui no terminal, os passageiros esperando. Aí já fica adequado já para escutar essa harmonização dessas crianças cantando aqui para a gente. Muito bom, muito bom mesmo. Então, parabéns. Quem não esteve aqui no terminal da Atalaia e perdeu a apresentação, terá mais uma oportunidade. Na sexta, o coral irá se apresentar na canaleta central da Avenida Rio Branco, em frente à Praça Fausto Cardoso. Será mais um momento de muita beleza e todos estão convidados. A gente acha que vai atingir também um volume grande de passageiros que estão ali circulando, inclusive, a área do Natal Iluminado. Já que é uma parceria, né? O Natal com Mobilidade junto com o Natal Iluminado da nossa cidade. Gente, que coisa linda, né? Esse período natalino, festas de final de ano, é um período que sempre me emociona bastante. Achei tão lindo ali a menininha dizendo que o sonho dela era cantar em um coral e agora estava realizando esse sonho. Que coisa mais linda. Parabéns pra você e pra todos que participaram desse lindo projeto, que estão participando, que ainda tem mais, hein?